Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Deolane Bezerra doa 50 mil reais para ator Marcos Oliveira, o eterno Beissola de A Grande Família. O ator Marcos Oliveira, o Beissola de A Grande Família, está passando por sérias dificuldades financeiras há alguns anos. Ele afirma que sofreu diversos golpes, ocasionando um enorme montante de dívidas. Recentemente o ator usou as redes sociais alegando que não tinha dinheiro nem para se alimentar, e pediu uma oportunidade de trabalho, para voltar a atuar. Diante da situação dramática do artista, a influenciadora Deolane Bezerra, que participou da última edição da Fazenda, resolveu visitar Marcos Oliveira neste domingo, 1 de outubro. A influenciadora fez um belo gesto de solidariedade, que acabou comovendo o ator. A jovem fez uma doação no valor de 50 mil reais para o nosso eterno Beissola. Deolane falou para o comediante, que a doação tinha como objetivo, ajudá-lo a recomeçar, e destacou que estará sempre à disposição, inclusive deixou seu contato telefônico para que ele possa entrar em contato. O artista ficou extremamente emocionado com a atitude. Ele agradeceu Deolane Bezerra, dizendo que sempre vai entrar em contato, e a chamou de seu anjo da guarda. A influenciadora fez diversos elogios ao ator, agradecendo o presente que a vida lhe deu pela oportunidade de conhecer o humorista, dizendo que grandes coisas estão por vir. Deolane Bezerra aproveitou para fazer mais uma boa ação. Ela fez questão de divulgar o número do piques do artista, incentivando que os internautas colaborassem doando alguma coisa para Marcos Oliveira, e finalizou dizendo o seguinte. Gente, a história dele vai muito além do que imaginamos. Ele não está nessa situação porque ele quer. Ele foi vítima de várias coisas, mas nós estamos aqui para ajudar. Eu tenho 18 milhões de seguidores. Vocês já imaginaram se cada pessoa desse um real que seja? Ele merece demais. O Aqui tem notícia parabeniza a linda iniciativa da influenciadora Deolane Bezerra. Esperamos que a partir dessa atitude, outras pessoas possam vir a colaborar, ajudando o ator voltar a levar uma vida digna, e desejamos que alguém possa dar uma nova oportunidade de trabalho para o artista voltar a contracenar, pois talento, nós sabemos que nosso querido Beissola tem de sobra. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.